Vamos lá agora, ao vivo, conversar com a minha querida Day Oliveira. A gente falou no primeiro bloco que a gente ia voltar lá na Central de Imunizações, que retornou para a circular ali da Lagoa, né? Ficou ali uns dois dias, dois ou três dias, atendendo lá no ginásio da Clodaldo Garcia, ali no Santos Dumont, e agora retornou então para a Central de Imunizações, ali na Biblioteca Municipal. Day, minha querida, mais uma vez você retorna e já tem muita gente querendo saber como que está o movimento e qual é o público que está sendo atendido aí na Central de Imunizações. Olá mais uma vez, Rude. Olha só, o público aqui está bem controlado, não tem aglomeração, não tem aquela pressa. Por quê? Vou pedir até para o nosso cinegrafista mostrar. Está bem tranquilo aqui, a vacinação acontece de forma moderada. Os profissionais da saúde atendendo as pessoas que chegam aqui na Central de Imunização, na circular da Lagoa Maior. Rude, quem pode receber a vacinação aqui na Central de Imunização? A Central de Imunização está aberta a partir das 8 horas, está aplicando a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira a mais de 15 dias. O atendimento por aqui vai durar até as 17 horas ou até acabar os estoques. Quem recebeu também a primeira dose da Pfizer até o dia 31 de maio pode comparecer aqui na Central de Imunização. Agora, por que nós não estamos vendo aquele movimento enorme que a gente sempre está acostumado? Porque essas doses também estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde. Só que nas unidades de saúde vão das 7 até o meio-dia. Então, reforçando, quem recebeu a primeira dose da Coronavac pode se vacinar, tanto aqui na Central de Imunização, quanto em todas as unidades de saúde dos bairros. Só que nas unidades é das 7 ao meio-dia. E quem recebeu a primeira dose da Pfizer também pode se vacinar nas unidades de saúde ou aqui na Central de Imunização. Importante, nós avançamos agora na faixa etária. Pessoas com 26 anos ou mais de idade também podem receber as doses do imunizante. Vou pedir mais uma vez para o nosso cinegrafista mostrar. Os profissionais aqui trabalhando tranquilamente, sem aquela aglomeração. Quem vem aqui passa pela mesa, faz o procedimento, entrega o seu comprovante de residência, o cartão do SUS, o seu CPF, um documento oficial com foto também. Lembrando que quem recebeu a primeira dose, quem vem receber a segunda, tem que trazer o cartão de vacinação. Após passar por essas mesas aqui, que todos que estão em casa estão acompanhando, eles seguem ali na portaria da biblioteca municipal para passar também por um processo de triagem, vamos dizer assim, um controle, uma confirmação para poder receber a dose do imunizante tranquilamente. Então, Rude, lembrando que aquelas pessoas que receberam H1N1 ou outro tipo de imunizante há pelo menos 15 dias, há menos de 15 dias, não podem receber nenhuma dose imunizante contra a Covid-19. Isso é muito importante, respeitar este tempo, este período, para não ter complicação. Volto com você aí no estúdio, Rude. Valeu, Dai, minha querida. Um abraço para você, para o Max também, que está aí com você operando a máquina. E, obviamente, a Dai continua rodando a cidade para trazer informações ao vivo aqui de Três Lagos para você que acompanha o TVC agora.